Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Agora eu quero falar, você falou da semifinal, eu vou falar da final. Tem uma parada, uma declaração sua, não sei se foi pra um documentário, foi pro Globo Esporte, enfim. Que teve o jogo, o primeiro jogo do Coris, lá na Bombonera, e porra, a torcida do Boca é impressionante, todo mundo sabe disso. Só que você falou que, mano, ah, e aí, Emerson, sentiu? Você falou... Ah, eu sei dessa... É, foi um documentário. Eu respondi o seguinte, né, que a gente tinha, embora o projeto arquitetônico lá da Bombonera é maluco, né? Ah, surreal, uma parada... Douglas falou que o Busão do Coris virou um carro. Mano, é parada de maluco aquela porra lá, eu juro, assim, é surreal, é surreal. Inclusive foi o estádio, assim, mais pica que eu joguei na vida. Que sacanagem. Caralho, caralho. Olha só, vou pegar a Arena, a Arena Corinthians hoje, que pra mim foi, tirando do mundo árabe, que eu joguei lá, no Brasil, disparada mais moderna pra mim. Pra mim não, pra todo mundo, né? Lá não, já é um estádio, a La Bombonera já é um estádio mais antigo e tal, mas o projeto arquitetônico é maluco. Parece que tá toda torcida, todo mundo, tá? Todo mundo, em cima de você. É maluco a parada, é maluco. Mas foi um documentário. Esse barraco que eu morava, era tiro, porrada e bomba. Mas assim, muito mais tiro do que porrada e bomba. Era tiro pra caralho do lado de fora do barraco. Atrás do barraco que eu morava, era desova. Então matavam e jogavam lá. Caralho. Tinha maluco vendendo maconha, crack, cocaína, tudo atrás do lugar onde eu morava. Porra, isso é pressão. Pra mim, pressão é isso. E eu dali, eu tinha que sair e eu ia pra um outro lugar brincar com os meus amiguinhos na época, sei lá, nove, dez anos, que dava uns dez minutos do barraco que eu morava. Então tinha que voltar todo esse trajeto sozinho e passar no meio desses caras inteiros e eles me oferecendo facilidade pra tudo quanto é lado. Graças a Deus, eu nunca aceitei. É por isso que eu falei aquela situação do Tite, né? Eu nunca aceitei viver isso, a facilidade. Eu sempre fui pra guerra. Então eu respondi que pressão é isso. Tudo isso acontecendo atrás da sua casa, na porta da sua casa, isso é uma pressão. Se acordar, porra, tem gente morta a cinquenta metros da tua porta. Porra, tem gente morta do outro lado do valão. Porra, tu tem que fazer o número dois, tem que ir no saquinho e uma galera lá do outro lado matando, vendendo drogas. Isso é pressão. A bomboneira. Caralho, gente, pra caralho, muito maneiro. Nunca imaginei viver isso. Bola nova. O gramado, puta, que pariu. Que gramado maravilhoso. Uma final de Libertadores. Corinthians. Uma das maiores torcidas do Brasil. Que nunca tinha vivido isso. Que nunca tinha vivido. Boca Juniors, que eu só vi na televisão, irmão. É. Porra, isso não é pressão nenhuma. Isso é desfrutar. E foi o que, pelo menos eu, fiz aquele dia. Eu desfrutei do momento. Eu vivi aquilo ali, assim, eu vivi cada segundo. Eu aproveitei aquilo ali o tempo inteiro. Quem foi que deu o passe porra, Maria? Tomou um gole só pra sopa. Eu vou dar uma dica pra vocês. Acontece. Caralho, mano. Mano, aquele gol do Romário, eu come... Mano, eu gritava, Mitty. Como é que eu gritava? Cara, foi muito maneiro. Era quase meia-noite e eu gritava. Foi um dos momentos mais felizes da sua vida. Foi, certeza. Foi. Foi, certeza. Então até que depois desse jogo, eu tinha convicção que eu ia ser campeão. E o Romário não tem noção do que ele fez, né? Até hoje. Todo mundo fala isso dele. Olha, as imagens, as imagens mostram isso. O Tite troca o Romarinho por quem que sai? Danilo? Talvez não. Eu acho que é o Danilo. Eu acho que é o Danilo, né? E daí ele entra. Ah, isso é sensacional. Essa vai ficar marcada. Ele entra. Mas tem várias histórias dessa com ele. Ele entra. Ele vem perto de mim. Aí ele mexe aqui, ó. Shake. Eu vou jogar onde? Ah, mentira. Eu juro, meu Deus. Eu não sabia. É, Shake, eu vou pra onde? Eu fico na esquerda ou eu fico na direita? Moleque demais, né? Moleque é foda, mano. Moleque é... E assim, de um talento. Fez o gol. Frienza, né, mano? Você cavaria? É, ó. Fechava o olho e... Porrada. 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 Assim, ali a melhor opção, ele escolheu a melhor opção, né? A opção mais sábia, mais inteligente foi a que ele escolheu. De cavar, né? Moleque é fudido, assim. Moleque é fudido. E assim, como pessoa, como ser humano, é fora da curva. O Shake falou que no vestiário ele tava, tipo... O que é? O Romarinho... Ó, o Romarinho acho que ele... Acho não, né? Certeza. Até porque não pode, né? Acho não. Nunca vi. E não é nem o perfil dele. É de fumar maconha, tá? Acho que não tem nada a ver. Mas parece que ele tá em maconhado o tempo inteiro, mano. Tá em paz. Parece que ele tá aqui o tempo inteiro, ó. Tá tudo pegando fogo. E ele tá no... Isso aí. O Romarinho é foda. Moleque é fudido. E no jogo passado, Mítico, ele tinha metido dois no Palmeiras. Um de letra e um de fora da área. Lindo. Vocês falavam com ele, tipo... Ô, mano, ele ficava... Cara, foi um gol, mano. Caralho, mano. Moleque é fudido. Moleque é foda. Esse dia... Torcedor ama ele. Nossa. Sou apaixonado por esse moleque. Torcedor corinthiano. E assim... Ele merece. Ele merece. Não só por conta desse gol, mas... Por conta de outros... De outras apresentações também. E... O torcedor corinthiano gosta muito dele porque ele zoa muito. A formiguinha. Não só zoa, como ele fazia muito gol. É. Fazia muito gol, tá? Tipo, ele jogou, acho que... Sei lá, não lembro. Clássico contra o Palmeiras, acho que ele marcou todos. Acho. Caralho. Posso estar errado. Se tiver, desculpa. Mas acho que marcou... Mas acho que ele tem, tipo, sei lá, sete jogos contra o Palmeiras, oito gols. Bizarro. Não. Moleque foda. Parece que é só contra o Palmeiras. É uma parada... É tipo uma pirraça. É pessoal. Ah, contra o Santos. Quero não. Mas contra o Palmeiras eu vou fazer. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Para o YouTube entender que o canal ainda está daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós estamos juntos. Um beijo. Tchau.